Vamos lá, continuando. Se ele não fizer isso, então todo mundo vai ficar com ódio dele. Se ele chegar e falar assim, que foi tudo legal, foi lícito, ganharam na boa. Mentira, não ganharam na boa. A gente sabe que não. Então, de qualquer forma, é inaceitável. Só uma coisa aqui, isso não me lembrou como chama o Daltan Dalagnol, quando ele... Acho que foi até naquela apresentação do afamado PowerPoint, né? Que ele falou que eles não têm provas, né? Mas tem a convicção. É o caso aqui, né? Eles não têm prova nenhuma, mas tem a convicção. Certo? Engraçado isso, né? É meio difícil explicar, né? Certo? Então, assim, Então, aí tem muita coisa que é polachismo. Não tem o que o nome, tá? Vamos continuar. Eu não aceitava, bicho. Eu não aceitava. Ah, sim. É outra coisa, né? Só pra... Ficando nisso, né? Ficando nisso... Parece que, por exemplo, né? Quando eles falam, né? Quando eles falam... Essa ideia... Eu não... Eu gosto de psicologia, né? Psicanálise e... Esses assuntos. Mas é como curioso, né? Como leigo. Minha área é história. Mas isso daí é mais ou menos as três... As quatro... Perdão. As quatro fases do luto, né? Que começam a negação, aceitação, depressão. Eu não sei se lembrar o certo, né? Mas me lembrar algo disso, né? De aceitar, superar essas coisas, né? Mais ou menos isso, né? Não que... Isso, né? Essa derrota... Mais do que esse... Entregar faixa, né? Quando for, né? O dia de entregar faixa, né? Foi, digamos assim... Um apocalipse, né? Bolsonarista. Foi o fim do... Foi, de certa forma, é o fim do mundo. Mesmo. Certo? Então, né? Realmente, esse sentimento... É... É compreensível, né? Esses sentimentos deles. Olha lá. ...o que ele vai fazer. Mas se fizer, aí o povo vai ficar com ódio dele. Quem é bolsonarista vira contra. Porque é inaceitável. O bolsonarista, aquele que apoia o presidente... Bolsonarista é no sentido de apoiar. Porque a gente não é bolsonarista. A gente é pró... Pró-pátria. Pró-país, né? A gente fala bolsonarista porque quem está lá é ele. Né? Se fosse o outro, se fosse o Tarcísio, nós seríamos tarcisistas. Se fosse onyx, nós seríamos onyxistas. Se fosse zemas, seria zemistas. Assim por diante. O cara que está lá, pouco importa, né? O que interessa é quem está defendendo. No caso, como é ele, então a gente fala que é bolsonarista. Mas tudo bem. Agora, quem seria um outro cara substituto do Bolsonaro? Porque depois dela... Se a eleição deste ano não for anulada e não houver novas, ele não ganha mais. Porque se tiver uma outra eleição, daqui a quatro anos ele for concorrer, ele não ganha. Se ele fizer isso que você falou, se ele aceitar a derrota, ficar por isso mesmo, o pessoal vai pegar um nojo dele tremendo. O pessoal não vai aceitar isso aí. O bolsonarista mais fanático vai ficar com ra... Entendeu? Não vai... Não pode fazer isso. E pode ser alguma. Não pode fazer. Ah, sei lá, cara. Tem que aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Se ele fizer o que você falou, aí acabou, velho. Porque aí a esquerda vai vir com tudo, vai fazer tudo aquilo que eles estão prometendo fazer e vão fazer, que eles vão radicalizar agora, entendeu? Vai ser uma venezuelização forçada, vai vir tudo de goela abaixo, entendeu? Porque eles vão passar por cima do Congresso, ele vai nomear mais dois ministros do Supremo. Tá, acabou. Esse Congresso que tá aí não vai frear o Lula de jeito nenhum, porque a esquerda, todo aparelhamento do Estado vai obedecer, tudo que o Congresso aprovar, o Supremo vai anular, a não ser que o Senado faça o impeachment dos ministros, né? Só que também a esquerdalha que tá lá dentro vai fazer de tudo pra sacanear, entendeu? A gente não sabe no que que vai dar, então tá tudo indefinido, cara. Tá tudo indefinido. Então, o Chico Bolsonaro, é aquilo que eu sempre falava, né, antes das eleições desse ano. Lá em 2019 eu já falava, 2020 eu falava, 2021 eu falava. Eu sempre disse o seguinte, o meu medo é 2026. Tá, por quê? Porque se o Bolsonaro, porque eu acreditava na reeleição agora, né, aí é o que eu tava falando lá, que se o Bolsonaro ganha agora, ele governa, tá, e depois, e depois 2026, quem que vai substituir ele? A gente não tem. Então, às vezes a gente não sabe, né, tem que esperar, ver como é que vai ser o governo dele agora, nesse ano, nesse novo mandato, né, 2023 até 2026, e ver como é que ele vai se comportar, como ele vai ser de governador. Bem, pode ser o Zema? Isso daqui faleceu, minha, minha, caixinha de som, vamos ver se dá pra ouvir, tá? Espera aqui, vamos ver. Vamos ver, né? Ou seria um outro governador... Então tá bom com a caixinha. Ou seria um outro governador... Outro governador do estado, qual estado que seria? A gente não sabe. Ele vai do leite, cara. Então, no momento, pra substituir o presidente, pra enfrentar esse sistema que tá aí, eu não sei quem poderia ser, não, cara. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Não tem mesmo. O que eu quero é aquilo que eu falei no áudio anterior. Que se apresente às provas, se anule a eleição, condene quem tem que ser condenado, e faça a nova eleição. Limpa agora, e com papel impresso. É, quer dizer, com cédula de papel, né, papel impresso não. A impresso é outro sistema, né, a urna imprime o papelzinho, né. Não, isso aqui no caso é cédula mesmo. Então, a Casa da Moeda imprime as cédulas, entrega as cédulas pra todo mundo votar, você pega o papelzinho, marca um X lá e bota na urna. Aquilo tem que ser assim, entendeu? Até que a nova legislatura, o novo congresso eleito agora, no ano que vem, aprove uma PEC, tá certo? E aí a PEC obrigue o voto impresso. Que a maquininha vai poder imprimir o papel, você vai olhar no vidrinho ali, se coincide com o que você digitou, e imprime aquilo lá, e vai ser contado o papel. Aí sim, aí a eleição vai ser justa, aí não vai ter fraude. Né? É o único jeito, cara. É isso que eu tenho pra dizer. Quem vai substituir o presidente Bolsonaro, se tiver novas eleições, tomara que ele volte, tenha novas eleições, ele concorra de novo, ele vence. Porque agora tá no calor das eleições, agora ele ganha, né? Agora, se ele aceitar, e depois daqui só quatro anos, não sei quem que vai substituir. E duvido que haja eleições, né? Pro próximo ano. Porque aí a PTzada vai dominar tudo, e a gente já sabe o que vai virar, né? Só vê o Chile, só vê a Venezuela, só vê a Colômbia, a Argentina, todos os países dominados pelo Foro de São Paulo. Então vai virar bosta que aí a gente já sabe que vai virar. Que esse povo burro acha que é teoria da conspiração, que não tem perigo nenhum, eles acham que o Lula não é socialista, é aquela burrice de sempre de brasileiro, né, cara? Infelizmente, é só uma parte mesmo do povo que entende as coisas. A grande maioria é bando de retardado mesmo, misturado com o filoso da puta, né, cara? Tô muito puto, cara, tô triste pra caralho. E pra ser bem honesto, bem sincero, bem verdadeiro mesmo, o que eu desejo muito é que haja um grupo de gente, assim, que nem eu, que pensa que nem eu, assim, e juntar, pegar e ar, mas fazer uma limpeza, né? Já que a PTzada quer guerra mesmo, quer matar todo mundo, a gente aproveita e mata eles primeiro. É isso que eu tenho. Ah, não pode falar isso, que é radicalismo demais, vai gerar problema. Ó, beijo, que mais que se foda, tô com raiva, vou extravasar. A vontade é essa mesmo, é ter guerra civil, cara, mandar essa esquerdalha toda, é tudo pra vala, cara, que é o lugar desses filhos das putas. Tem que ter um lugar de merda no esgoto. Só tá cheio, já. É, então, no caso, assim, é a mesma ideia, né? É, institucional, que não conhece a vinha institucional, é, que o PT, de certa forma, respeitou, né? Ao longo das suas, dos seus, é, sua ascensão, né? até o poder completo, né? Com a eleição do Lula em 2002, né? Certo? Foi um poder que foi se construindo. Não que, por exemplo, Hugo Chaves, né? Na Venezuela, o Borg, que na, no Chile, o, a Cristina, os Kirchner, né? Na Argentina, e por aí vai, também não tem o feito mesmo. Certo? Então, assim, é, é, ele signou um processo. E aí, ficou uma questão interessante, que esse cenário, né, que ele via em, para 2026, né, sem o Bolsonaro, ele vai aparecer em 2026, né? Que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? Certo? Então, certo, então é jogar como se tem, né? Mas, pelo jeito que a gente vai ouvir, né? Eles vão radicalizar o discurso, né? Até agora, cara, não tô, não tô em paz, cara, assim, foi evidente, cara, teve um momento lá que tava a diferença quando, logo quando o Lula tava na frente, diferença de 20 mil votos, num país de milhões de eleitores, pelo amor de Deus, isso é nada. Do nada, o pico do presidente tá com 300 mil votos na frente. Do nada, e é questão de cinco minutos. O outro já ultrapassa. Aí você vai no dia da eleição pra você votar no horário, o que mais você vê é gente idiota dizendo L de Lula livre. o que mais eu vi e durante a tarde o que mais eu vi é Lula, isso é Fernando Haddad. Aonde que Fernando Haddad, quem é de São Paulo, quem é de São Paulo, já esqueceram do que ele fez aqui na cidade de São Paulo como prefeito querendo que a Bolsa Traveco da cinco faixa que estrangulou aqui o trânsito, deixou a cidade mais lenta. eu não sei isso, eu não sei, graças a Deus pelo menos aqui em São Paulo, uma boa notícia que não foi o Haddad governador, quase que por pouco também, né? Agora essa do presidente. Aí você se pergunta pra essas pessoas, legal, já que você votou no 13, aceita que vai agora um professor aliciar ele, a cabeça dele, aliciar a cabeça dele. O professor agora pode, se quiser, manipular ele, pegar a mãozinha dele, passar no assim, no do testículo no cacete dele. Caramba. Prática de pedofilia. Pois é. Pessoal, fiquem indignados. indignado. Peraí, vamos. É, o governo Haddad, né, foi realmente deprimente, né? certo? Foi, assim, diga a situação desde que o, o, o doutor Paulo Maluf saiu da prefeitura de São Paulo, não teve um grande gestor, né? Aqui pra capital. Pra capital. capital. Né? Mas, é... Mas, é, esse negócio de ter, ser aprovado a pedofilia, né? É, o que mais, professor, passa, pegar a mão do aluno e passar na mangola, no saco, assim, eu acho que é, tem, né? É, isso daí tem, não vou dizer que é normal, aceitável, mas tem, né? E quando pegam, dá um B.O. do caramba, né? É, eles não fazem isso na sala de aula, né? Na, na sala de aula, né? Aí, aí a gente tem um depoimento bem interessante, né? É, nesse caso, é, ele disse que foi na, votar, né? e ver um monte de gente com, com, com chama, é, é, pro Lula, né? Indumentado, assim, de Lula. É, então, assim, esse negócio do PT não ter tão voz, eu digo, é que eles fizeram presentes, né? Certo? É, então, assim, obviamente que, é, ter o, como chama, ter gente vestida de tal coisa, de, de ver, vermelho, ou verde e amarelo, na, quando for votar em tal lugar, não quer dizer nada, mas, assim, de certa forma, é pra, a gente sentiu o grama, né? Afinal, também, é, a eleição em si foi bem apertada, né? Tá? Vamos lá. Fiquem de boca calada. Se permitiram. Cara, um país que o povo, um país, que a pessoa não sabe nem a capital do seu país, uma pessoa que não sabe a capital do seu estado, eu acho que a pessoa, se vacinar, não sabe nem o bairro onde mora, só sabe essa desgraça, ficar falando de porra de cerveja, porra de picanha, porque o, eu, esse molusco nordestino, filha da puta, eles, durante a campanha, ele só falava que brasileiro era feliz, porque comia, porque tinha picanha, final de semana, que porra de proposta de governo é esse? Uma melhora na saúde, educação, segurança, não. Teve problema nas urnas, acredito que teve sim, mas vamos lá. pelo que esse presidente fez aqui nos últimos quatro anos, por mais que a Ana seja fraudada, se todo mundo votasse no presidente que trabalhou por esse país, mas não. eu tenho dó da família de bem que votou direito, que votou certo, que sem palavra, pessoal, sem palavra, mas ontem no nordeste Lula teve 31 milhões de votos, 31 milhões, presidente Bolsonaro quase 10 milhões, a enorme diferença da gente, para o homem que durante os dois primeiros anos mais trabalhou foi no nordeste, né, o Rio São Francisco, outras coisas de infraestrutura que ele fez principalmente no estado do Ceará, do Rio Grande do Norte. Pois é, gente, às vezes a gente não fala as coisas para não ser preconceituoso com o próprio, como dizem, irmão nordestino, para mim não, para mim não tem essa porra de irmão nordestino não, para mim, eles são tudo, olha, cara, não dá para acreditar que nós temos um país com um irmão tão mal agradecido como a raça nordestina, falo isso de carteirinha, a maioria dos que eu conheço aqui em São Paulo, no serviço aqui aonde trabalho, a maioria dos nordestinos, gente, você não é não, não adianta agora ficar falando nordestino não sei o que, não, não é de saco cheio, não é de saco cheio, é assim, é verdade, como é o começo, então, no caso aí, o cara tem que soltar aqui nordestino, vou chutar aquele de vacio pernambucano, ou algo assim, não sei precisar ao certo, né, mas, é bem verdade, né, isso que ele falou, a família direita, teve famílias, por exemplo, onde os filhos votaram no Bolsonaro, os pais votaram no Lula, ou o contrário, todo mundo votou Lula, todo mundo votou Bolsonaro, né, e é tanto que tem até essa história, né, de brigas entre família e por aí vai, né, que eu acho que isso é meio ridículo, né, você botar assim, alguém que tá realmente próximo de você, você separar ela, né, é no mínimo pra um, pra uma, de certa forma, né, pra uma imagem, né, pra uma biscação, né, digamos aqui, assim, ele tá aqui em São Paulo, né, e vai brigar com os parentes que estão na mesma cidade, né, por exemplo, pra um cara que vai estar lá em Brasília, né, então, assim, é no mínimo bizarro, né, então, assim, dizer família, assim, é meio estranho, né, é que nem, por exemplo, o meu pai e a minha mãe votaram no Lula e o meu irmão votou no Bolsonaro, né, né, certo, então, né, vamos lá pra quarta parte, tá, vamos lá.